Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? Os versos de hoje estão no livro de Salmos, capítulo 77, versos 13 e 14. O teu caminho a Deus é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Em algum momento da sua vida, você já teve a sensação de que, em meio às suas tristezas e dores, você está sozinho e abandonado? Essa era a sensação que Asaf estava tendo ao escrever esse Salmo. Nos seus primeiros versos, ele diz que estava vivendo uma angústia tão grande, estava numa busca incansável por uma resposta de Deus. Inclusive, as suas noites estavam sendo de busca e de clamor. E no verso 3 e 4, ele diz, Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixes pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Ele estava tentando entender tudo o que tinha acontecido ao seu redor. Provavelmente, esse momento tenha sido logo após a destruição de Jerusalém, quando muitos israelitas tinham sido mortos e outros milhares foram levados cativos para a Babilônia. Porém, ao continuar escrevendo, ele mostra como conseguiu passar da decepção e desespero para a confiança de que Deus cuidaria do seu povo. Deixa-me dizer algo importante para você hoje. Não é pecado dizer ao Senhor dos seus sentimentos, desejando encontrar uma resposta para os seus questionamentos. Nesse Salmo, Azaf faz seis perguntas. E todas elas se referem ao caráter e aos atributos de Deus. Essas perguntas estão nos versos 7 a 9. São elas Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus e ser benigno? Ou na sua ira terá Ele reprimido as suas misericórdias? Não é errado perguntar a Deus. O errado é duvidar do seu amor, da sua misericórdia e de suas promessas? O Irsby diz algo extraordinário. Ele diz, quando estamos em trevas, não devemos jamais duvidar daquilo que Deus nos disse na luz. Não importa o que a mão de Deus está fazendo em nossa vida, diz Ele, o coração dEle não muda. Ele ainda nos ama e sempre nos amará. Que declaração extraordinária. Foi com essa percepção que Asaf deixou de olhar para as circunstâncias desfavoráveis ao seu redor e pela fé olhou para o Senhor. Quando ele fez isso, suas perguntas de questionamento deram lugar a uma única pergunta positiva de confiança em Deus. E a pergunta foi a que lemos no início. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Quando olhamos para as circunstâncias, concentramos-nos em nós mesmos e não vemos esperança alguma. Mas quando, pela fé, olhamos para o Senhor, as circunstâncias talvez não se alterem, mas nós somos transformados. E Deus nos dá resiliência, paz, otimismo, confiança, paciência, esperança e desejo para continuar vivendo, lutando e buscando cada dia na presença de Deus, forças renovadas para continuarmos as nossas batalhas. Eu quero convidar você hoje a fazer como Asaf, a despeito das circunstâncias, a olhar para o alto e com fé buscar forças para continuar suas batalhas e desafios para mais um dia. Se esse é o seu desejo, feche os seus olhos e olhe comigo. Querido Deus e Pai, muito obrigado porque Tu és um Deus grandioso e nenhum Deus é tão grande como o Senhor. Todos os deuses com letra minúscula são deuses inferiores, deuses que não respondem, deuses que não reagem, deuses feitos de madeira, de ferro. Mas Tu és um Deus vivo, um Deus grandioso, um Deus que opera grandiosas obras na vida dos Teus filhos. E com Asaf, Pai, queremos olhar para o Senhor e não olharmos para as circunstâncias. Queremos ter os nossos olhos pela fé voltados para a Tua graça e para a Tua misericórdia. E não termos os nossos olhos focados em nossas lutas, nas circunstâncias desfavoráveis da nossa vida. Pai querido, com esse sentimento, nós queremos colocar as nossas necessidades diante do Senhor. E mais uma vez, nós queremos depor a nossa vida e os nossos fardos nas Tuas mãos. O Senhor sabe exatamente o que precisamos hoje. O Senhor sabe o que necessitamos. Então, Senhor, abençoa-nos, ajuda-nos, ampara-nos e fortalece-nos em mais uma jornada nesse dia. É o que Te pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, porque o Senhor que cremos, o Deus que acreditamos, é um Deus grandioso. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor hoje. Não se afaste dEle em momento algum, da sua caminhada. E não deixe Ele longe das suas batalhas. Eu não sei o que você precisa que a gente ore por você hoje. Mas eu quero que se você tem alguma necessidade, deixe abaixo aí. Vamos orar. Vamos continuar nessa corrente de fé. E Deus, com certeza, no momento certo, se manifestará na tua vida. Olha, vamos juntos compartilhar essa mensagem. Vamos compartilhar esperança. Multiplique essa mensagem para outras pessoas. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e que te dê um dia de vitórias. Nos encontraremos em nosso próximo Minutos de Esperança, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança.